É noite que sabe trabalhar, filha da puta Tranquilidade, é o astro É o dia de Giovanni Mandelão É o número um de São Paulo, porra Vivendo mal acostumado com a fama Puta querendo o que eu tenho mais É que as notas instigam a piranha e a grana Pode trazer o que eu não tenho e eu tento mudar Mas é que eu não consigo Oi, em todas eu passo pinta Enquanto ela sarra na vara pra ganhar Vivara é o gasto, o dinheiro sorri Então sorri pra mim Joga na bunda, pode me usar se na bolsa Fica por cima da vara, conta com o daco Nessa filha da puta, então sorri pra mim Joga na bunda, pode me usar se na bolsa Fica por cima da vara, conta com o daco Nessa filha da puta, olha que fita Pra ver de lá pra cá, pra poder me dar A buceta, ela joga na minha renta Ela passa e chega, eu não vou negar Que eu tô louco pra poder tacar Oi, senta bem devagar Passa a chota, não machucar Quando meu peru é te penetrar Passa a chota, não machucar Quando meu peru é te penetrar Eu tô louco pra poder tacar Oi, senta bem devagar Passa a chota, não machucar Quando meu peru é te penetrar Passa a chota, não machucar Quando meu peru é te penetrar Não te sabe trabalhar, filha da puta Tranquilidade, é o astro É o dia de Giovanni Mandelão É o número de São Paulo Esse é o Giovanni Madelão Deixa eu vir Breca, 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 breca não Vai droga, vai droguinha Esse aqui de Giovanni vai comendo a xerequinha Vivendo mal acostumado com a fama Puta querendo o que eu tenho mais É que as notas instigam a piranha e a grana Pode trazer o que eu não tenho e eu tento mudar Mas é que eu não consigo Oi, em todas eu passo pinta Enquanto ela sarra na vara pra ganhar Vivara é o gato, o dinheiro sorriso, então sorri pra mim Joga na bunda, pode me usar se na bolsa Fica por cima da vara, conta com o taco Nessa filha da onda, pensa Eu só rio pra mim Joga na bunda, pode me legitimate Uns acilabaão, fica por cima da vara, conta com o taco Nessa filha da puta Olha que fita pra ver de lá pra cá Pra poder me dar uma bocetela, joga na minha Se ela se pega eu não vou negar Que eu tô louco pra poder tacar Oi, senta bem devagar Passa a xota, não machuca Quando meu peru Você senta bem devagar Passa a xota, não machuca Quando meu peru Você senta bem devagar Passa a chota, não machupe o cu do meu piru, um te penetrar Passa a chota, não machupe o cu do meu piru, um te penetrar Quem não te sabe trabalhar, o filho da puta Tranquilidade, é o astro É o dia Giovanni Mandeirão É o número um de São Paulo Esse é o Giovanni Mandeirão 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 Breca, 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 breca não Vai troca, vai droguinha Esse é o de Giovanni, vai comer tua xerequinha